Superfest, último final de semana. Imagina só o tumulto, muita gente entrando, se divertindo, os pavilhões lotados. Acontece uma briga. Já era madrugada de domingo, o fulhão que você vê nas imagens de camisa rosa tinha bebido todas. Envergou caneco em cima de caneco. Arruma uma confusão dentro da Vila Germânica, os pavilhões lotados. Chovia forte na região de Blumenau durante a madrugada deste sábado. É quando que os seguranças tiram o rapaz do interior da Vila Germânica depois da confusão. Ele revoltado vai para cima dos seguranças e neste momento acaba atacando verbalmente um segurança negro. E vai responder agora por racismo. Eu quero mostrar para você de casa agora o áudio desse sujeito de camisa rosa que se diz advogado. Acredite se quiser, é um especialista da lei e fez esta vergonheira na Oktoberfest neste final de semana. Fala aqui na minha cara. 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 O que é, irmão? Foi tu? Ah, foi tu? Tá gravando aqui se xingando esse filme de preto, irmão? Tá gravado aqui, irmão? Meu nome, meu nome, meu nome. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Não, teu nome é eu, c***o. Tá escondendo aí, ó. Você vai responder pro racismo, tá? Racismo? Tá gravado aqui, ó. Tá gravado aqui, ó. Cara, eu sou advogado, c***o. A minha família é grande. Pode ali, né? É. Como é que é? Fala de novo. Vem cá, fala pra mim aqui, irmão. Fala aqui na minha cara. Fala aqui na minha cara. Foi reduzido ao pó. O advogadinho de Blumenau, que se justifica por ter uma família grande, provavelmente branca e privilegiada. É ou não é? O camisa de linho rosadinha. Vem pra cá, meu caro PC. 11h53 da manhã. O sujeito bota a camisa de linho rosada, um tênizinho da Vans, vai envergar caneco na Oktoberfest e xinga quem tá lá garantindo a segurança de todo mundo. Inacreditável como a molecada de hoje em dia acha que pode tudo, inclusive passar por em cima de outras pessoas. Olha, independente do que o segurança fez, a questão é, independente do que o segurança fez, ele precisa ser tratado como preto de M. é essa, né, a faculdade que o senhor fez, caro advogadozinho, advogadozinho da camisa de linho. Se é vergonha pra Santa Catarina, olha, meu caro PC, no mínimo o que a OAB devia fazer é conferir se esse advogadozinho realmente já fez a prova, porque pelo visto nem na prova passou, e ó, cancelar a OAB deste espertão. E eu quero ver a família dele, grande do jeito que é, dar conta desta situação. O nome e a identidade do advogadozinho, ela está preservada aqui no SBT, você não viu o rosto e você não ouviu e não ouvirá o nome, por questões, né, de respeito mesmo com aqueles que estão envolvidos. No entanto, nós fizemos questão de mostrar o vídeo inteiro, porque os seguranças, pretos ou brancos, merecem respeito no desenrolar dos seus trabalhos. E isso é um caso de racismo, claro, e que precisa ser apurado. PC, depois dessa história, o que já está sendo feito pela polícia para enquadrar o advogadozinho? Diga lá, bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia a todos. Olha, sobre esse caso, tudo começou por volta das três horas da madrugada do último domingo, próximo aos banheiros, entre os setores 1 e 2 do Parque Vila Germânica. Quando os seguranças foram chamados para controlar uma confusão no local. E uma das pessoas retiradas, removidas do tumulto, da discussão, foi o advogado que está envolvido, que é o pivô deste caso que nós estamos destacando agora aqui no SCC, meio-dia. Ele foi retirado da festa, já do lado de fora, na área externa aqui da Vila Germânica, foi flagrado, xingando com ofensas racistas, um dos seguranças da festa. E além das ofensas, é possível ouvir o advogado dizer que é de família grande e você sabe com quem está falando. Você confere o vídeo agora aqui no SCC, meio-dia. Vem cá, fala pra mim aqui, irmão. Fala aqui na minha cara. Fala aqui na minha cara. Eu sou o Gubernamento, não mora aqui, eu sou o... Mostra o seu nome aí. Mostra a identidade aí, seu... Mostra aí, você não sabe quem está falando. Eu também, eu sou o... Eu também, eu sou o... O que é, irmão? Foi tu? Ah, foi tu? Muito bem, a polícia foi chamada e ele foi preso em flagrante, passou por uma audiência de custódia ainda neste domingo e conseguiu a liberdade provisória. A juíza de plantão, Horaci Benta de Souza Baby, determinou que não há prova de materialidade e indícios suficientes para que o advogado permanecesse preso preventivamente. Ele também não possui histórico de crime de racismo, porém, como é um crime inafiançável, ele terá que cumprir medidas cautelares. A OAB, aqui de Budenal, emitiu uma nota de repúdio nesta manhã. A entidade afirmou que repudia todo e qualquer ato de racismo ou injúria racial. Considera que são atos inaceitáveis e contrários aos valores de igualdade, justiça e respeito que a instituição defende. A OAB também afirma em nota que estará comprometida em acompanhar de perto o desenrolar das investigações sobre este incidente. Já a defesa do advogado preso por ofensas racistas afirmou que os seguranças agiram com truculência, com truculência, com brutalidade, e que o advogado não estaria envolvido na briga, na confusão, estaria apenas ali naquele momento, e que os seguranças teriam agido com muita força desproporcional. E a defesa só irá se manifestar publicamente após a denúncia. É isso, Fernando, né? Lamentável. Mesmo que os seguranças tenham agido com truculência, que eles tenham agido com brutalidade, com força desproporcional, nada justifica a reação com ofensas racistas, né? Disparadas pelo advogado. Voltamos ao estúdio com você, Fernando. O que chama atenção é que um homem da lei, né, que estudou muito mais do que a grande parte dos brasileiros para fazer uma vergonha dessa na maior festa alemã das Américas. Qual é o ato de um segurança que não vai ser truculento ou acima da força normal diante de um bêbado como este que a gente viu nas imagens? O cara está trupicando, nem falar ele consegue. Qualquer encostão de um insegurança vai estar desproporcional à de um bêbado. É lamentável, é triste e esse fato precisa ser amplamente divulgado com relação à investigação da polícia. Foi preso em flagrante, depois encaminhado para audiência de custódia e agora vai ter que pagar, sim, pelo crime. Não vai ficar preso, mas vai ter que pagar a sua prestação de contas ali em serviços, porque isso é a forma, nesse momento, que rege a lei, é a forma de punir quem age desta forma, racista. É triste. Coloque a cabeça no seu travesseiro aí, meu caro advogado, e vê se faz jus ao que você estudou e a carta que você tem para defender as leis. E aí A CIDADE NO BRASIL